Avatar na Ilha aqui de novo, sejam todos bem-vindos e eu já estou aqui no blog oficial da Playstation e a boa notícia é que os 4 jogos é conversão para Playstation 4 e Playstation 5, então vamos a eles. O primeiro jogo é de simulação e corrida, Fórmula 1 2023, o segundo é o Sifu, confronto de artes marciais, o terceiro já é um terror furtivo, Hello Neighbor 2 e por último a DLC do Destiny 2, a Rainha Bruxa. É um jogo FPS, brabo de ficção científica e todos os jogos meus amigos estarão disponíveis a partir do dia 5 de março. Agora para você não precisar baixar os jogos para saber se eles são bons ou não, bora dar uma olhadinha, se liga. Um jogo da EA Sports que traz um novo capítulo no emocionante modo história oferecendo drama em alta velocidade e rivalidades frenéticas. Agora você vai conhecer os circuitos de Las Vegas e Qatar e ganhar recompensas e upgrades no Fórmula 1 World. Aqui você vai dirigir carros 2023 atualizados com a programação oficial da Fórmula 1, vai ter lá os seus 20 pilotos e as 10 equipes favoritas. A ideia aqui galera é criar seu time dos sonhos e correr para vencer. Saindo da velocidade e entrando agora na pancadaria, Sifu é um jogo estiloso mas corajoso com combate corpo a corpo visceral, em um ambiente ali urbano e contemporâneo. Resumidamente galera, a história do jogo segue um jovem estudante de Kung Fu em um caminho de vingança, caçando os assassinos de sua família. O mais louco aqui galera é que ele não tem aliado nenhum e os números de inimigos aqui é surreal. Ele terá que confiar em seu domínio único do Kung Fu para prevalecer e preservar o legado de sua família. Pulando agora para um jogo de terror furtivo cheio de quebra-cabeças, Hello Neighbor 2 convida você para uma cidade aparentemente tranquila, onde todos estão escondendo alguma coisa. Nesse jogo você é um jornalista investigativo que busca descobrir os segredos mais obscuros de seus vizinhos e resolver o mistério das crianças desaparecidas. Aqui é o seguinte meus amigos, se você gosta de procurar pistas para resolver mistérios e enfrentar adversários complexos controlados por IAS, Hello Neighbor 2 é o game para você. E bora que falta mais um jogo. Aproveitando, se você está gostando desse vídeo e quiser ver todos os meses os novos jogos da PS Plus, se inscreve no canal e dá o seu like para você não ficar de fora. Beleza, já falamos de corridas de pancadaria e terror furtivo. Agora bora para falar desse clássico aqui de muito tiro, ação e ficção científica. DLC do Destiny 2, A Rainha Bruxa. Se você nunca jogou esse game e gosta de um jogo FPS bom, ou para você que domina o mundo Destiny, essa DLC traz novidades para criar novas armas e personalizar elas com combinações exclusivas, liberando combos poderosos corpo a corpo, ataque de projéteis e um escudo de energia implantável. E não é só isso não, hein? O jogo tem história para seguir, então você vai mergulhar no mundo do trono de Savatum para descobrir o mistério de como ela e sua lucente raiva roubaram a luz. Essa não é a última DLC que eles lançaram, mas para quem ainda não tem, nem precisa gastar aí seu precioso dinheiro, só vai que é sucesso. Opa, e não esquece de colocar nos comentários qual jogo você jogaria, aquele que você ia ali para zerar mesmo, e coloca também aquele que você não jogaria, aquele que você tipo, ah, sem chance, esse aqui eu não vou jogar não. Coloca lá que eu quero ver. E se você ainda não viu os jogos Playstation Plus de fevereiro, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui, principalmente esse aqui de cima, porque só tem jogo bom. Lembrando que o objetivo do canal é manter você atualizado no mundo dos games e te ajudar a não perder dinheiro na hora de comprar os seus jogos, consoles e acessórios. Eu vou ficando por aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!